Música 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 Ninguém me deu na vida, o meu inimigo já conhece. Ninguém me soube, eu sou deitação. Mas que muitas sentidas, o meu sorriso branco, refletem hoje em dia, os seus cabelos cantos. E agora, eu me danzei ao meu fim. Não parei dessa mulher perto de mim. Não parei dessa mulher perto de mim.